Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou ensinar vocês aqui, de novo, a tirar um monte de chamas, tá? Uma chave L. O número dela aqui é a... Número 5. Não vai dar pra vocês verem aí, ó. Número 5. Você vai soltar esse parafuso aqui. Esse daqui. Outra opção é você deslocando o alternador aqui, tirando ele fora, puxando ele pra cima. E essa parte aqui é um pouquinho mais complicada. Esse parafuso aqui no meio. Por isso que eu preciso de uma chave grande dessa daqui, ó. Que alcance lá. Olha aí, ó. E vai soltar aquele outro lá de cima. Nesse, com a chave grande aqui, você consegue soltar aquele parafuso lá, ó. Beleza? Então eu vou soltar aqui. Eu já volto. Agora que tá tudo solto, você solta a mangueira aqui, ó. Vai cair um pouco de água. Nossa, cheio de água. Tá cheio de água. Tá cheio de burra lá também. Aí você vai balançar ele pra cima e pra baixo. Cuidado que vai ser um pouco de água daqui de baixo, viu? Pra cima e pra baixo. Tá solto, ó. Falei que ia cair um pouco de água daqui, ó. Aí você, ó. Pode deixar escorrer um pouquinho de água daqui, que vai cair. E você arranjou um jeito de tirar ele daqui, ó. Deslocar ele daqui. Outro parafuso caiu. Tava lá, solta. Ó, cheio de água. Aí, saiu. Ó só. Tanto que tinha aqui dentro. Ainda caiu um pouco em mim ainda. Acertou um pouco na minha cara ainda, um pouco. Ó, tinha bastante. Agora você joga um... Água aqui. Dá uma balançada. Joga a água fora. Pra poder limpar. O excesso saiu tudo. É... Se esse aqui é muito velho, pessoal. Se esse aqui for velho, já tiver bastante tempo. Recomendo vocês troca com o novo. E sempre faça esse processo aqui de limpeza. Que você não vai precisar ficar limpando direto. Tá? Então tá aí, ó. Ele é colocado... Ele é colocado... Aqui, ó. Beleza? Ele tá aqui. Você movimenta ele pra cima e pra baixo e ele sai. E aqui... E aqui... E aqui, pessoal. Aqui ele tem um... Tem alguns que vem. Tipo um... Um negócio aqui pra vedar. Tá uma borracha que veda. Aqui pro... Pra essas coisas não saem pra fora. Tá? O meu não tem. Ele é bem vedadinho. Você consegue comprar isso aí no Mercado Livre. Se você encontra. Tá? Então é isso aí. É... Eu vou limpar aqui. Já eu volto aí pra colocar ele de volta no lugar. Eu vou te mostrar como coloca. Pra colocar, pessoal. Você colocar aqui por cima, tá? Por cima você vai encaixar ele aqui. Ó. Já encaixou certinho. De nem fazer força. Agora você vai lá por baixo e colocar... Os... Os parafusos. Tá? Por baixo você coloca os parafusos. Então é isso aí. E falou, pessoal. Até a próxima.